Você ser antissemita não é mais uma opinião, é uma lei. Os hinos já são cantados, a SA já desfila nas ruas sem limites, a violência já é solta, os judeus não têm mais qualquer proteção do Estado, o Estado de Direito já acabou. E é nesse lugar que ela está chegando. Legenda por Sônia Ruberti